Imagine investir em ações, sair no lucro e ainda embolsar os ganhos sem pagar imposto de renda. É possível para um grupo de ações na B3. Elas são isentas de IR. Simples assim. A gente sabe de outros investimentos que são isentos, poupança, por exemplo, debêntures incentivadas e por aí vai. Porém, quando se trata de ações, é possível em algumas condições apenas. Só que para esse grupo de sete ações, é possível. E qual o efeito disso no retorno desses papéis? Será que a isenção faz com que tenha um desempenho melhor do que as demais? O Cafeína de hoje confere trazendo tudo sobre as ações que não pagam IR. Depois a vinheta. Amiguinhos e amiguinhas! Mas um programa muito legal hoje é porque ninguém gosta de pagar imposto, né? É verdade. Não conheço pessoas que ficam felizes de pagar imposto, ainda mais no Brasil, que não é conhecido pelo grande retorno que temos dos nossos impostos pagos. É verdade. E aí, muita gente não sabe que o mercado de ações tem situações em que você tem lucro, é assim, se você tem prejuízo, você não paga imposto, né? Certo. É sobre quando você tem algum ganho. Mas há situações que você tem ganho e que você não paga imposto. E não é só aquele negócio para valores pequenos, a gente vai ver. Então, hoje, o programa está imperdível, meu caro espectador, ouvinte. Inscrito é o quê? Internauta, seguidor. Inscrito. Inscrito. Inscrita. Também. Também. Inscrites. Admira... Inscrites. Admiradores de Samidano. Olha só, o programa de hoje está do balacobaco, porque é um tema muito surpreendente. É, é contra-intuitivo, né? Porque você não ouve muito falar isso. No inconsciente coletivo, a gente acha que ações deu lucro, vai pagar imposto. Então, bora para o tema de hoje. Bora só. Olha só, no mercado de ações, todo investidor pode ser isento do imposto de renda. Basta que suas vendas no mês não ultrapassem a marca de 20 mil reais. Nesse caso, não importa o quanto você também compre, a alíquota é zero. Mas, acima disso, paga imposto. Não importa o quanto você venda, se 21 mil reais ou 210 mil reais na soma de todas as operações de venda do mês, a alíquota é a mesma 15% do lucro obtido. Ah, isso é bom lembrar, né? Porque se você vendeu mais de 20, mas vendeu com prejuízo, você não vai pagar. Por isso que a gente sempre faz aquela conta, o preço médio da compra, em relação ao preço médio da venda, caso o venda seja maior, teve lucro. E aí, acima dos 20 mil reais vendidos de ações por mês, paga-se imposto. É um cálculo simples, né, Dani? Você vendeu mais de 20 mil, paga, antes de tudo, o imposto retido na fonte. Que tem uma alíquota baixinha, que é 0,005%. Perfeito. É uma espécie de dedo duro. Por quê? Porque aí, ele sabe o resto que vai vir. Aí, o que falta, né, o restante, você tem que emitir lá a DAF, que aí vem a cacetada, a diferença disso, para 15%. Então, vamos supor, alguém vendeu mil ações de uma empresa a 15 reais cada. Então, nesse caso, a venda foi de 15 mil. Está abaixo do limite, zero do imposto na hora, na fonte e fim de papo. Agora, mas se a venda for por 30 mil, passou do limite. Então, o que vai acontecer? Vai depender o preço que a pessoa pagou. Se ela pagou menos do que 30, ela teve lucro. Aí, vai pagar na fonte e depois vai pagar o diferencial sobre o lucro. Então, vamos supor o seguinte, você pegou lá, sua muito, muito invejada, gorda carteira de ações, você vendeu 30 mil, mas desses 30 mil, 3 mil é o lucro. Aí, vai ter que fazer 0,005% de 3 mil. Perfeito. Que dá 1,50 reais. Ou seja, na prática, você já teve uma retenção na fonte. Então, não entrou os 30 mil, entrou na sua conta 29.998,50 centavos. Aí, você tem que fazer o total. Na hora de declarar, fazer a DARF, 15% de 3 mil dá 450 reais. Esse é o imposto total das ações. Só que, você já teve 0,005 na fonte. Então, você vai descontar o que você vai fazer. 450 reais, menos 1,50 reais. Essa é a conta. Um exemplo meio bobinho, mas que ajuda a entender a lógica. Agora, se você costuma fazer day trade, a isenção não vale. A alíquota é maior nesse caso, 20%. E o imposto retido na fonte também, 1%. Vamos imaginar, nesse caso, que você comprou 10 mil reais em ações de manhã e vendeu à tarde com um lucro de 2% nessa operação. Ou seja, 200 reais de lucro. Nessa situação, 1% dos 200 reais, o que significam 2 reais, ficam retidos. Já o IR a pagar de 20% sobre o lucro é de 20% sobre os 200, 40 reais. Como você já teve pagamento de 40 reais, mas 2 reais tinham sido retidos na fonte, total a pagar 38 reais. E esse imposto na fonte, tanto no day trade como nas operações não day trade, que você comprou num dia e vendeu de outro, ou vendeu num dia e comprou em outro, tem esse nome de dedo duro. Porque ele é repassado, como eu falei, na receita, que fica sabendo suas operações, a quantas anda e a contribuição que você deve. É importante ressaltar que para ter imposto é preciso ter lucro. A gente já disse isso, mas vamos reforçar. A operação dando prejuízo, a pessoa, o investidor, naturalmente, não tem que pagar nada. Mas quem não precisa fazer esses cálculos é quem tem 7 empresas da B3. Alguma ação ou várias ações dessas 7 companhias. Para este seleto grupo de ações, Samidana, o IR simplesmente não é cobrado, é zero. É no Vasco. Olha só. Sim, existem 7 empresas onde o imposto de renda é zero. Quais são elas? Quais, Tony? Essa isenção foi criada em 2014 pelo governo e desde então vale para essas empresas. Duas mudaram de nome. A Sincia, antes, se chamava Senior Solutions. É uma empresa de tecnologia da informação que perdeu a isenção em setembro de 2019, já que fez novas emissões. Mas as ações compradas antes seguem isentas. A HRTP virou PetroRio, empresa do ramo de petróleo. Já a General Shopping é da área de shopping centers, enquanto a Agro, ou melhor, a Brasil Agro, NutriPlan e Pome Frutas são do agronegócio. A Pome Frutas, inclusive, se encontra em recuperação judicial. Fechando o grupo, a CR2 é uma incorporadora imobiliária. Você certamente deve estar curioso sobre os critérios que permitem a essas ações a isenção. Por que elas são isentas a GR e outras não? Por que, Doni Denutio? Por que? Interrogação. São os seguintes elementos que fizeram isso. Elas precisam estar listadas no Bovespa+, ter valor de mercado de até 700 milhões de reais e não faturar mais de 500 milhões de reais por ano. São esses três critérios, Samidana. Vocês estão vendo as telas esses critérios. Então, só sete empresas se encaixam nessas premissas. Perfeito. E o que querem dizer esses critérios? Também é uma pergunta. O que? Que as empresas são consideradas pequenas ou médias, já que fazem parte do Bovespa+, um segmento criado para adesão de empresas menores, um mercado quase de acesso. São small caps com baixa liquidez. Daí a exigência do valor de mercado e o faturamento mais baixos. A isenção é um estímulo para que os investidores aportem nesses papéis, já que tem um certo risco e, por conta da liquidez, às vezes até falta de interessados. Mas será que a isenção de R dá impulso aos papéis? Vamos ver o quanto eles estão variando nesse ano. Tem alguns que estão rendendo mais, bem mais que o Ibovespa. Tem papel rendendo menos, bem menos, do que o principal índice da B3 também, Samidana. Vamos dar uma olhada na tela que fica mais nítido, pelo menos, para quem está acompanhando no YouTube. Mas como temos também o pessoal que gosta do podcast, do Alexa, vou pedir para você usar seu tônus vocal para contar a variação do ano. Não, Samidana, vou fazer melhor que isso. Vamos chamar o homem, o mito, o multitalentoso, profissional da nossa equipe, editor deste programa, Marcelo Zanuto. É, isso é fera, meu. É brincadeira, pode vir. Vamos mostrar, Marcelo Zanuto. Conta aí a variação dessas empresas. Assim que a segue em baixa de 13,6%. General Shopping também baixa de 53,4%. Brasil Agro segue em alta com 12%. PetroRio, 4,4%. E CR2, 31,5%. Ambos em baixa. Nutriplan em alta de 228,9%. E a Pome Frutas em queda de 47,7%. É, legal, né, Doni? Como dá para ver, a isenção em si não torna um papel automaticamente um sucesso. Depende da empresa, você tem que fazer suas análises, mas não deixa de ser um incentivo. Até porque, se a empresa teve prejuízo, você não ia pagar de qualquer forma. Ou seja, o que vale para as outras ações que pagam IR naquelas condições que já falamos, vale também para essas isentas no sentido de análise, né, de visão de mercado. Uma última dica para esse tipo de investimento é que a isenção tem prazo para terminar. Será no dia 31 de dezembro de 2023, quando faltarão seis meses para o benefício completar 10 anos. É, Doni, até lá fica aí esse incentivo, gosto. Porque não quer dizer que a empresa, quer dizer que o investidor não está pagando, porque a empresa é tributada. Mas, às vezes, a gente vê tantas dificuldades, né, para trazer mais empresas para o mercado, o acesso é difícil, o custo para distribuir os papéis quando faz um IPO. Espero aí que eles renovem, né? Mas, por enquanto, é o que vale é isso, até dezembro de 2023. Muito bem, curioso, muito inusitado este programa de hoje, você está me dando, né, trazendo, veja você, sete empresas cujas ações não pagam IR, né, ou cujo investidor não paga IR quando compra as ações e tem gol. Se você gosta do número sete, pode ter um programa de sete pecados capitais, não são sete? São sete. Sete anões, talvez? Que anão, que cada um de nós, parecendo eu, deveria ser o resmungão. Dizem que o número sete é bom para várias coisas, sabia? Sim, para quê? É bom para listas, dá mais cliques. Para número de namorados, de namoradas. Engaja mais aí no seu histórico. No meu histórico, não. 14 somando os dois? Não. Vamos para o giro de notícias. Já ouviu falar na regra do silêncio incômodo? É uma técnica usada por Jeff Bezos, CEO da Amazon e o homem mais rico do mundo. E também é usada por Tim Cook, CEO da Apple. Tim, por exemplo, é conhecido por fazer longas pausas antes de responder alguma pergunta. Algo que costuma surpreender ou mesmo incomodar subordinados. E Jeff Bezos costuma fazer um longo momento de silêncio no começo de reuniões, lendo relatórios e refletindo antes de começar as discussões. Essa regra é usada para não dar respostas emocionais no calor das discussões. Algo que Steve Jobs, o lendário criador da Apple, também era conhecido por fazer. Não dá para dizer que a Apple e a Amazon são o que são por conta disso. Mas é sempre melhor pensar antes de falar. Genebra, na Suíça, vai adotar um salário mínimo de 4.100 dólares. Algo como 32 mil reais. Em referendo, no último final de semana, o valor foi aprovado pela população da cidade. Na Suíça, ao contrário do Brasil, não existe salário mínimo nacional. Cada região adota o valor que quiser. Mas também há locais que não adotam mínimo algum o salário definido conforme oferta e demanda. O Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, já custou ao setor financeiro do país 7.500 empregos e 1,6 trilhão de dólares. Milhares de funcionários das empresas do setor foram transferidos para a União Europeia. Enquanto esse valor de 1,6 trilhão foi o total de ativos que foram realocados. Serviços nos outros países da União Europeia correspondem a 25% do faturamento das financeiras britânicas. Como Londres e a capital financeira da Europa concentrava esses empregos e ativos. Mas com a decisão britânica, estão indo para o exterior para não perder negócios. A hora do fechamento de mercado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com alta de 0,93% e com mais de 95 mil pontos. As ações da IRB Brasil tiveram alta de mais de 8%. Nos destaques negativos, Natura, Qualicorp e CVC. Com alta, o dólar fechou com R$ 5,65. Muito bem, gostei do programa, foi um programa útil, um programa com muitas informações. Fizemos contas de como que, para quem tem ações que paga o imposto, como é que é, para quem não paga, como é que é. Aposto que você não conhecia isso. É verdade ou não é? Você já conhecia as ações que não pagam o IR? Conte aqui nos comentários. Deixe a sua visão, a sua opinião, a sua realidade escrita aqui. Sim, eu conhecia, Samir. Não, eu não conhecia, Eduardo. Queremos saber. Exatamente. Compartilhe, dê, toca no sininho, se inscreva, dá essa força para a gente e, claro, obrigado pela companhia e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.